Caros amigos, este é o canal Darcy Filho Sem Off. Clique no sininho, inscreva-se, ative o sininho. Quando você ativar o sininho, sempre que houver um vídeo novo, você será avisado. Participe, venha conosco. É bem legal essa experiência. Como é bem legal uma observação que eu quero propor a todos os amigos para que a partir da quarta-feira, se é que o campeonato gaúcho será retomado na quarta-feira, nós possamos fazer esta análise, este cuidado, apresentarmos a nossa opinião sobre isso. Os jogos virão pela televisão, então fica mais fácil e haverá vídeos e a gente poderá, sem dúvida nenhuma, testemunhar a qualidade dos gramados dos estádios onde serão disputados os jogos pelo gauchão. Nós estamos sem jogos desde março. Então não há nenhuma possibilidade, não há nenhuma razão para dizer que o gramado ou da Arena, ou do Berahil, ou do São Leói Moré, do Novo Hamburgo, do Caxias, do Pelotas, do Brasil, do São Luís, do Ipiranga, estes estádios estejam com gramados ruins. Não há mínima chance. Por menos que eles tenham sido cuidados, eles foram devidamente cortados, eles receberam água, eles foram cuidados de alguma forma e, sem dúvida, não há nenhuma possibilidade que se possa imaginar que nós possamos encontrar algum gramado com algum problema. Você disse, por exemplo, que o do Caxias estaria descolorido, mas descolorido não é buraco, descolorido não é sem grama, descolorido não é mau cuidado. É uma intempérie que acabou atingindo o gramado do centenário, mas que não se constitui em problema algum para a realização dos jogos. Mas a grande curiosidade que eu tenho, além desta geral, estou voltado para a curiosidade do gramado da Arena. Este, com todos os recursos, com todas as condições, todos os recursos técnicos, eu não acredito que este gramado não volte nas melhores condições. Não há nenhuma chance. E que, com o passar de quatro ou cinco jogos, já comecem as queixas sobre o gramado da Arena. Não, 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 não. Não pode. O gramado da Arena recebeu o devido tratamento neste período, o devido descanso neste período, portanto, não há lugar para queixas. Para queixas não há nenhuma reclamação. O Beira-Rio, nós sabemos, é um gramado que mantém a sua regularidade há alguns anos, e, portanto, este oferece toda a condição. Mesmo para a Copa do Mundo, e antes da Copa, e depois dela, a Arena é que não foi assim. A Arena começou mal. Sempre se apresentou um problema, sempre se apresentou uma discussão, sempre se apresentou alguma... O do Novo Hamburgo é outro bom gramado. Outro bom gramado, mas não pode jogar em Novo Hamburgo. O do Aimoré disse o seu treinador, o Hélio Vieira, que, em razão dos treinamentos e das chuvas, teve um pouquinho de prejuízo. Mas os demais, os outros todos, estão em boas condições. O desportivo de Vento Gonçalves disse o seu treinador, o Moraes, que está bem, não há problema. Portanto, no geral, os estádios estão em plenas condições para a realização dos jogos. Ninguém pode, em absoluto, dizer, olha, torci o pé, a bola pegou no cucuruto, me enganou, não deu tempo, fui traído. Não. Por todas as informações recebidas, eles estão plenamente recuperados, os que precisavam se recuperar, ou devidamente recuperados para ficar melhor aqueles estádios que vinham sofrendo já desde o início do ano e vinham da temporada passada, aquela coisa, mas agora não. Agora está zero a zero. Não jogará bem futebol no Rio Grande do Sul quem não quiser, se a responsabilidade for do gramado. Qualquer outro argumento pode ser usado. Falta de treinamento, de entrosamento, muito tempo parado, isso tudo é aceitável. Mas os gramados, eu acredito, que estão tinindo, estão em todas, com todas as condições e à disposição de todos os atletas para que possam jogar o seu brilhante futebol nesta retomada do Campeonato Gaúcho. Vamos conferir os gramados. Um abraço.